A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é hacker, ele vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hackear o cozin Tararará, tararará, vai ser devagarinho Tararará, tararará, vai ser devagarinho Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Tararará, tararará, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Tararará, tararará, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é hacker, ele vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hacke o cozin Tararará, tararará, vai ser devagarinho Tararará, tararará, vai ser devagarinho Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada